. 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 Disso eu tenho absoluta certeza Passa adiante Olha como Aqui é canal 5 O dedo, falta ele girar O dedo do trem bala e mostrar o 5 Pode girar devagar Em câmara lenta Girar assim Agora assim só o trem bala gira Olha como o torcedor Dá pauta O passageiro do trem bala Dá pauta para o trem bala É desta maneira Porque é feito para ele Feito para cartola não É feito para gerente de futebol Que é ventríloco Gerente de futebol é ventríloco do presidente Ó, diga isso Ó, diga isso Não se vai embora Ah, para lá Não tem programa mais independente Mais imparcial E mais verdadeiro do que O trem bala aqui no canal 5 Rádio Povo CBN A M1010 Fala disso Eu estou aqui, ó Eita, meu Deus Lambendo os beiços Por quê? Meu amigo Maravilha Que tem Esse aqui não Esse borogodô aqui não É o Maravilha O homem do melhor Self-service da cidade Mandou um zap aqui Para o outro Maravilha Que nem incha na frente dele Mandou um zap Dizendo que está todo mundo lá De olho arregalado No trem bala Está sim E formando fila No melhor self-service da cidade Ou como diz o meu grande amigo Tacito Gago Serve, serve Pronto Entra lá Serve, serve E paga Deixa o tamanhozinho aqui E hoje ele colocou Parece que foi minha homenagem Peixada cearense Olha aí, bateu Eu diante de uma peixada Eu me acabo Aí ele coloca Peixada cearense Homenagem ao trem bala Olha aí Tem aqui uma homenagem Para o Renilson Bobó Ele adora o bobó De camarão Ele adora o bobó De camarão Almôndega de carne Vai para o Sérgio Conte E maminha Na panela Vai para o meu amigo Tadeu Que é quem dirige O trem bala aqui Ele adora Uma maminha Meu Deus do céu Foi maminha Para mamar É com ele mesmo Uma maminha Ela lida Oh maminha gostosa Lá no self-service Não estou errada Vizinho ao Santa Dé Vizinho ao Itaú E pertinho da caixa Pronto É assim Na hora do almoço É assim Faz filar Porque é o melhor daqui Faz fila 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 Pronto E olha que eu não gosto De self-service Mas adoro O self-service Do meu amigo Maravilha Combinado assim Mas Renilson Eu adorei A entrada Do GB O Gerson Barbosa Fotografa bem Né Renilson Fala bem Fala bem E diz que o Ricardinho Que você Desadora Ou sei Para não te odiar Porque aí fica horrível É Provavelmente Que aí eu tenho pavor Essa palavra Não jogará Mas admite Que o Juninho Que já dá Possa jogar Quer botar a mão no fogo Por um Pelo outro Renilson Eu quero sim Ricardinho Secar está alto Do Ricardinho Está próximo A pegar A ser contundido Então fica aí mesmo Não precisa viajar não Fica aí Ricardinho Aliás ele não viajou Naquele jogo Diante do Internacional Ele e o Lima Não viajaram Então menos mal Que o Ricardinho não joga Tem o William Oliveira Que pode substituir A altura Tem o Wesley Que pode fazer A vez dele ali Como segundo volante Menos mal Agora com relação A Juninho Que já dá Primeiro colocaram ele Na Fares Lopes Vamos ver se esse jogador Está bom mesmo Vai sentir dor Botaram na Fares Lopes Dois jogos Três jogos Não sentiu nada E volta A integrar o elenco Da Série A Do Campeonato Brasileiro Se está bom Não está sentindo dor Então vai para o jogo Vai com o elenco Juninho Que já dá Agora ontem Eu falei aqui no programa Sobre promoção Lá vem você Com essa palavra Maldita Que o Robson odeia Mas até que enfim Ele caiu na real Caiu na real Tem que levar o torcedor Tem que ser assim mesmo Presidente A gente critica Quando tem que criticar Elogia Quando tem que elogiar Parabéns aí Que você caiu na real Jogo do Cruzeiro Na quarta-feira 7h15 da noite 7h30 da noite 20 reais O preço do ingresso 10 reais a meia É por aí Para levar o torcedor Ao estádio Levar o torcedor Ao estádio 20 e 10 Na quarta-feira Passa adiante Muito bem Torcida do Ceará O mito está chegando Eita que vai Vai com medo de esmola O mito Está melando Melando No Cruzeiro Está vindo aí Quarta-feira O mito Mito lá do Fortaleza De São Paulo Que é o meu time Homem-marro Rapaz Que história é essa Do Juninho Queixadá Entrou na Faris Lopes Que é uma Uma taça de É porque eu não posso Dizer um palavrão aqui Aparece é o brilho Desculpa Padre do Céu Tá Desculpe Minha Nossa Senhora Também E ainda vão insistir Melou Três jogos Ele melou Insistir com ele Homem-nal Quem é o padrinho Forte dele Lá 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 Trembala Não sei Eu não acredito Melou realmente Três jogos Não fez nada Aí está voltando Está de parabéns Desenterrando Está desenterrando Aí você é sócio Do Jota Jota Tá aqui o sócio Do Jota Jota Lá Esperando Aqui apareceu Jogador Não sentiu nada Tem que voltar a jogar Agora sei Três jogos Ele não sentiu nada Tem que voltar a jogar É o principal Deixa eu falar rapaz Fala Agora eu sei Por que o Ceará Não quer contratar Que é o Juninho Queixadá está de volta Você acredita Eu não acredito Rapaz Você critica Quando ele não joga E quando volta a jogar Você está criticando também Trinta minutos Vinte minutos Sim, mas está jogando Ela está recuperada Está jogando o que rapaz? Está recuperada Está fazendo o que está jogando Deixa de queimar o jogador Parabéns Está queimando o jogador Pronto Muito bem Mas vamos lá Virar a página E o Fortaleza Que jogão hein Contra o Palmeiras Aqui Menino tem um fã do Palmeiras E do Balotelli Aqui que eu vou te contar Mas é fã incondicional Do Palmeiras Que com o Mano Menezes Já ganhou três Está lá na ponta Atrás Fustigando o Santos E fustigando também O Flamengo Joga aqui no domingo É casa cheia Palmeiras contra a foto É casa cheia É pule de dez Pode apostar A torcida tricolor Garante Embora não tenha um time Que mereça Aí não é problema dela Mas tem uma torcida Que é maravilhosa E a campanha É coerente ou não Nesse primeiro turno Quem explica Tintim Por Tintim É o Leonardo Marinho Passa diante Leo O retorno do Brasileirão Para o Fortaleza Começa no próximo domingo Com 22 pontos Obtidos em seis vitórias E quatro empates O Fortaleza mostrou Uma tendência muito clara Nessa primeira metade Da competição Mostramos aqui Na semana passada Que o Fortaleza Tem essa síndrome De Robin Hood Às avessas Conseguiu a maioria De suas vitórias Contra times do Z4 Fazendo uma divisão Diferente Da tabela de classificação Em top 10 E últimos 10 Podemos confirmar Essa sina Contra os times Da segunda metade O Fortaleza Fortaleza conquistou 19 dos seus 22 pontos Em nove jogos Seis vitórias Um empate E duas derrotas Sendo uma No clássico Contra o Ceará E o ponto Realmente fora da curva Na derrota Para o Fluminense Na décima sétima rodada Resultado Esse sim Atípico Dentro desse contexto Tricolor Até agora Contra os dez primeiros O Fortaleza Tem a segunda Pior campanha Do campeonato Em dez jogos Sete derrotas E nenhuma vitória Conseguiu três empates Em jogos memoráveis Contra Atlético Mineiro Lá em Belo Horizonte E contra o Santos Na Vila Belmiro Além do um a um Com o Bahia Em Salvador No último domingo Mas finalmente O que isso quer dizer então Não muita coisa Afinal Futebol não é ciência exata Se quiser apenas A manutenção Na Série A Repetir a estratégia Do primeiro turno Será o suficiente Para conquistar Os 44 pontos E ficar na elite Do futebol brasileiro Só que se quiser Alçar voos maiores O Fortaleza Precisa começar A pensar em cobiçar Pontos Contra os times De cima da tabela Começando pelo próximo Adversário O Palmeiras Muito bem Muito bem Muito bem A segunda pior A segunda pior Campanha De todo Brasileirão A segunda pior Estou pasmado Aqui Mas ainda está lá Com 22 Olhando para baixo Olhando para cima Ele vai ter que colocar Binóculo Tanto ele Quanto o Ceará Rolando para baixo Está bem ali Pertinho Homem massa Estou de coerente Com o rendimento dele Te convenço Homem Tem jeito quadrado Tem jeito Fortaleza tem que Vou te contar uma coisa Fortaleza tem que olhar Direitinho para frente A virada da montanha Começa domingo Não é secar não Vamos torcer pelo Fortaleza Todo mundo Vamos torcer pelo Ceará Eu escutei mais Fala a verdade É como você diz Fala a verdade É o papel aqui No dedo do trem bala Porque esse dedo é verdadeiro No dedo dele E no dedo de todo Aqui todo mundo aqui No trem bala Olha Fortaleza só tem uma saída Esqueça as camisas Vê lá do Palmeiras Feito os olhos Manda brasa E pé no porco Passa de antes Mas tudo bem Pé no porco Alô Renilson Alô Renilson Estou otimista demais Ele hein Renilson E na tua opinião É coerente ou não Tinha que até Tem a segunda Pior campanha Renilson Estou pasmado aqui Renilson No olho Na verdade Olha eu não entendi muito bem Esse negócio de segunda Pior campanha não Dentro de casa O Fortaleza disputou 27 pontos E ganhou 13 Um empate Quatro vitórias E quatro derrotas A campanha em casa Não é boa Então tem que mudar Com o Palmeiras Perdeu lá de 4 a 0 Não pode perder aqui Porque já é o jogo de volta Jogo de ida Perdeu 4 a 0 Aqui precisa ganhar Precisa pontuar Dentro de casa O Fortaleza que No primeiro turno Fez nove jogos em casa Agora vai fazer Dez jogos em casa Ao contrário O Ceará vai fazer Só nove jogos em casa Então Não pode perder pontos em casa Repito 27 Só ganhou 13 Não é uma campanha boa Dentro de casa Acho que foi isso Que se referiu o Leo Passa adiante Muito bem Muito bem Essa é a herança Deixada pelo Mito É bom que se diga isso O Zé O Zé Teodoro Não O Zé Teodoro Daqui a pouco O pau vai torar O Zé Ricardo Pegou O bonde andando Trocando o pneu do carro Em plena campanha E isso foi a herança Maldita Não é bendita não Deixada pelo Mito O ídolo O mito Tá fundando Palmeiras Sérgio Ponte Com essa campanha Qual é o número Que mais te chama atenção O príncipe da matemática Sérgio Negativamente falando A campanha em casa E outro detalhe Se a memória não me trai Foi ao lado do Fluminense O time que mais perdeu Nesta primeiro turno Me parece o Fortaleza Perdeu 10 partidas Igual o Fluminense Se a memória não me trai Tá na hora de reagir Principalmente aqui em casa Tanto ele como o Ceará Vencendo em casa É meu caminho É meia légua Taibala Pra atingir o objetivo Porque ganhar fora É bem mais difícil Passa diante Olha o Té É dobro de tribala E gira Gira Giracim Mas gira Assim também Feito o que? Roda gigante Lá do Deixa eu olhar Andando Mariseiras, vamos pra lá Anda lá, vamos lá E bem devagarinho, roda gigante Eu fico atento numa roda gigante Tá? Fico tontinho Meu Deus do céu Tá bom? Vai girar assim Também, vai girar o mundo No trem bala Passa diante Regis Medeiro Tchau